Música Valeu, muito boa noite, nós somos Andruga Força na resistência, força na batalha, força na luta, nós podemos mais Nós somos fora, hein? Os caras que estão pisando na gente, não são mais fortes pra gente Nós só precisamos nos unir, juntar as forças e lutar, beleza? Valeu, muito boa noite, Viva Rebeldinha! Música Fim daเลย, meus companheiros, não estou nem aí! Viva a Renta Tia! E aí, eu vou com a família, sem medo de Greta Vamos, com o meu pé, a roada e toda Reforçar, nessa rena e na borrada Tudo isso me diga, Viva a Renta Tia! Viva a Renta Tia! Viva a Renta Tia! Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal